Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes leva a Austin, última atualização do ano de olho em aprendizado para 2023. Andrew Chauvin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, confirmou que as atualizações serão tanto aerodinâmicas como também focadas em reduzir o peso do W13, mas evitou fazer qualquer previsão de desempenho para o GP dos Estados Unidos. A Mercedes tentou, de todas as formas, trazer mudanças para o W13 que a levassem novamente a uma briga direta contra Red Bull e Ferrari, mas o foco da equipe nas últimas quatro corridas da temporada 2022 já está no campeonato do próximo ano. Andrew Chauvin confirmou que as atualizações que a equipe pretende levar para Austin, que recebe o GP dos Estados Unidos no dia 23, serão as últimas da temporada. As mudanças foram classificadas por Chauvin como o último passo aerodinâmico no desenvolvimento do complicado W13, que teve um desempenho abaixo do esperado principalmente na primeira metade de 2022, quando a Mercedes sofreu bastante com os kicks. Para Austin, o time de Brackley se concentrou na redução de peso do carro. É o nosso último passo no desenvolvimento aerodinâmico, e torcemos para que ele nos dê um pouco mais de performance, porém o mais importante de cada passo é aprender mais e mais, e com isso, levar esse aprendizado para o próximo ano, avaliou Chauvin. Então serão algumas partes disso, e também há algumas partes que reduzimos o peso de componentes. Esperamos, com isso, deixar o carro mais próximo ao limite de peso, no entanto, que é muito difícil fazer qualquer previsão sobre onde a equipe estará, comparada às rivais. Em Singapura, Lewis ficou muito perto da pole position. Já em Suzuka, ambos os carros ficaram mais distantes da frente. Agora, nosso ritmo de corrida está razoavelmente forte, então se pudermos dar um passo à frente, espero que possamos lutar contra Ferrari e Red Bull. Mas, para nós, é realmente difícil prever a classificação no momento. Como eu disse, muito disso é sobre aprendizado, e certamente vamos dar o nosso melhor nessas últimas quatro corridas. Em 2021, a Mercedes viu Verstappen vencer a corrida americana, enquanto Hamilton terminou em segundo e Bottas ficou apenas em sexto. Chauvin explicou que o time sofreu bastante com superaquecimento de pneus por conta do asfalto irregular, mas torce por melhor esse ano com o recapiamento da pista. É um circuito complicado, foi uma pista complicada para nós no ano passado. O asfalto é muito irregular, sofremos com o superaquecimento de pneus, e nosso desempenho não foi tão bom quanto o da Red Bull com os pneus macios. Eles recapiaram algumas áreas, então espero que esse problema de solavancos sejam amenizados, mas o que tem sido muito difícil este ano é realmente saber onde você vai estar na pista antes de ir para lá, e muito disso é sobre aprendizado. Não faremos nenhuma previsão, só temos de ir lá na sexta-feira, ver os tipos de problemas que temos e ver se vamos conseguir resolvê-los com a configuração, finalizou Andrew Chauvin. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo! Obrigado e até o próximo vídeo!